Bom dia, gente! Hoje nós vamos fazer um sushi, tá? E eu vou mostrar pra vocês primeiro como se faz o arroz. Eu fiz nessa panela elétrica aqui, tá? E na panela elétrica você vai colocar arroz, que eu vou mostrar pra vocês agora qual o arroz que eu estou usando, tá? Pode ser aquele que as pessoas do interior chamam de caixinho. E aí eu estou usando este aqui. Opa, tá virado. Esse arroz aqui, tá? E ele fica bem, bem feitinho aqui nessa panela aqui. Mas eu já fiz em outras panelas, também fica bom. Olha o jeito que fica aqui a texturinha dele, tá? Mostrando aqui pra vocês. Olha que beleza. É muito bom de cozinhar nessa panela aqui, arroz. E agora eu vou fazer o seguinte. Já coloquei pra cozinhar. Nessa panela a gente faz assim. Quando eu vou tirar ele daqui, e vou colocar ele ali naquela vasilha ali pra ele poder temperar ele, tá? Eu vou colocar ele aqui, desse jeito aqui, pra vocês darem uma olhadinha, tá? Eu coloco ele nessa vasilha aqui. Vou colocando ele aqui, tá? Não vou colocar todo, porque é só pra mostrar pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar muito comprido. Então, aqui eu tô colocando ele. E depois disso, eu vou temperar ele, tá? Eu tenho esse tempero aqui, que eu comprei. É um tempero que já vem pronto no supermercado. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Então, o que que eu fiz? Eu tô colocando esse vinagre aqui, que é o vinagre de maçã. Tô colocando esse azeite aqui. E pode ser também azeite de oliva. Vai do gosto de cada um, tá? Aqui eu coloquei essa, porque eu quero que fique mais adocicado hoje. Também é do gosto da pessoa, tá? Aqui tem um quilo de arroz. Então, pra um quilo de arroz, eu tô usando essa quantidadezinha aqui, que é um potinho de sobremesa, mas não muito cheio. E eu vou colocar esse potinho, e o açúcar é açúcar cristal, tá? Daí tu coloca aqui, dentro. Aqui eu já preparei o vinagre e o azeite. Também tem que colocar aqui, pra temperar o nosso arroz, tá? Você tem que temperar ele quente. Ele tem que tá quente. E esse aqui é um sal que eu tô usando, que é o sal do Himalaia, que eu também gosto de usar, tá? Também é ao gosto da pessoa. Eu vou colocar uma colherinha assim, depois é claro que eu vou provar, quando eu misturar tudo, tu prova pra ver se tá do teu gosto, tu vai temperando do teu gosto. E aí, depois tu vai mexer tudo aqui, tá? Depois que tu mexer, que tiver frio, nós vamos para outra parte. Nós vamos para outra parte, que vai ser a parte de preparar o sushi, tá? Essa é só a parte do arroz, que é a primeira parte do vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado.